Me chamo José Noronha, sou médico infectologista intensivista. Falar para a população que o primeiro óbito ocorreu, vocês já receberam essa notícia pelos meios oficiais de informação. Então, desde que nós criamos esse protocolo, nós saberíamos que esse dia chegaria. O que a gente pede nesse momento? Isso não muda os protocolos estabelecidos, isso não muda toda a programação da rede de assistência à saúde. Agora, a gente faz um apelo à população. Fiquem em casa, mantenham as medidas de isolamento social. Fiquem em casa, se protejam, protejam seus idosos, protejam seus filhos, protejam os nossos profissionais de saúde que estão aqui trabalhando por vocês da população. Então, quem teve contato com os pacientes positivos e não estão com sintomas gripais, fiquem em casa, isolados, para observar se vão aparecer sintomas ou não. Quem está com sintomas gripais, também fique em casa de repouso, se hidrate e isolamento familiar e domiciliar. Tá certo? Caso você tenha febre persistente por mais de 24 horas, associado ou não à dispneia, procure o serviço de saúde, ok?